Ooooooo que estou aqui para continuar nosso capítulo The Sims 2, Histórias de Náufragos. Acompanhante, não importa o quão longo seria, só uma morte do espírito nativo você é. Olha só, escolher alguém para um encontro. Como é que eu faço isso? Telefone encontro, telefone, telefone, sim, lugar, depois ligar, depois sim. Escolha a opção de marcar um encontro. Se ele recusar, tem que ter outro sim, né? Ok. Eu estava pensando em escolher o Timothy, né? Porque eu gostei dele. Mas também, eu pensei nesse cara, o Ha-Ha, o Anuata. Só que ele é muito feio. Deixa eu ver. Esse aqui é a real. Peraí, eu queria que ele é esse. Acolo. Vamos tentar o acolo. Deixa eu ver. A concha. Eu tenho que clicar nele, né? Como é que eu faço? Então, eu tenho que escolher um. Talvez eu tenha que tirar, né, do meu inventário para poder colocar ali. Deixa eu ver. Telefone concha. Não separe boas-vindas. Não entendi foi nada. Como é que eu uso isso? Ah, tá. Clicar no meu sim. Aí eu boto ligar. E sim. Pronto. Eu vou ligar para esse aqui que eu achei mais bonitinho. Vamos ver se ele quer, né? Ele é meio convencido. Peraí. Me sentiria honrado se pudesse me acompanhar no festival como convidada de honra. Então, sinto-se honrado. Eu adoraria. Eu esperava mesmo que você me convidasse. Eu não disse que ele é muito convencido? Muito convencido? Mas eu achei ele bonitinho para ela. E aí? Você tem que... Você quer sair com isso? Sim? Sim. Eu não consegui ir em um encontro com alguém como a Kolo na cidade. Estou começando a gostar daqui. Espera aí. Espera aí. Olha ele chegando aí. Deixa eu adiantar. É. É. Isso também é o festival predileto. Ai grau. O que é exatamente o festival do vulcão? O que é exatamente o festival do vulcão? É. Tupo Tuso. O primeiro parceiro era muito poderoso. Ele é o primeiro chefe que se amava como irmãos. Hum. O que é isso aqui, hein? Brincar com a Kolo. Legal. Brincar. Tapa na mão. Eita. Aquele carinha veio a E-mobi. Eu não gostei da E-mobi não. Eu não ia convidar a E-mobi mesmo se eu quisesse. Eu não confio nele. O pessoal mandou eu não confiar nele. E eu admito que eu preferi acreditar. Aqui ó. Brincar com a Kolo. Diga brincar paquera. Acho que é depois brincar, né? É isso mesmo. Brincar. Tapa na mão. Resultar. Brincar cócegas. Quando o primeiro chefe morreu de velhice. Tupo Tuso ficou louco de ódio. E passou cada momento aguardando criando novas poções. Tuso queria criar uma poção capaz de enganar a morte. Em vez disso, ele foi construído por sua ganância e cobiça de poder. Vestivar é uma ocasião segundo as chances. Uma ocasião de testemunhar o verdadeiro poder do Bucão, a tribo e o amor. Abraçar a Kolo. As quatro, 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 né? Abraçar. Tá bom. O encontro está indo bem. Ah, mas há muitos anos alguém, chefe Manap, disse que o Pajetama convidou os florestores para testemunhar o festival. O que aconteceu? Os florestores? Que piloto? Um dia seguinte, o Pajetama perdeu seus grandes poderes. Alguns dizem que o vulcão tomou de volta os florestores. É da controvérsia. O que aconteceu com os florestores? Ah, não estão mais com a gente. Incerno, entendi. Então, qual é o lance do festival? Depois do poder do vulcão nos foi roubado, o festival tornou-se a ocasião de celebrar a vida e fazer corte a alguém. É mesmo? Você não... Você não diria... Ah, vai entrar uma massagem ali, ó. O cara está me mostrando isso? Trocar carichas com a Kolo. Então, tá bom. Ela me mandou escolher, então vou vir aqui e vou entrar. Vou ficar com ele a só, né? Cadê a Kolo? A Kolo está fazendo o que aí, mano? Tem que entrar na banheira. Vamos, vamos embora. Ela está morrendo de frio, gente. É mesmo, sai daqui. Enxotar. Sinto muito, minha filha. Aqui é um encontro romântico. Pode vazar. Sai. Acariciar. Eu não sei se vai rolar, não. Apreciar a Kolo. Sai, minha filha! Sai, minha filha! Sai! Sai, minha filha! Sai, minha filha! Xotar! Sai daqui! Eu também estou indo embora! Caramba! Que uma filha chata! Inconveniente! A Kolo, tu vai para onde agora? É isso aí, para alguma coisa. Boa noite, Isabel. Teve ótimos momentos. E só? E agora? Eu pedi uma bebida. O chefe da tribo está vindo aqui. O pessoal está bebendo e eu aqui. Só esperando o chefe chegar. Manda mais rápido esse chefe. Aqui. Meu povo gosta de você. A Kolo gosta de você. Você é bem-vinda para viver conosco caso queira. Não, eu prefiro ficar lá. Obrigada, chefe. Pensaria a respeito. Aqui está algo que vai ajudar a pensar sobre as coisas em nossas termas. Nossas termas. Com a Kolo. Não pode mudar para a vila e nunca mais deixá-la. Preciso mudar para a vila e nunca mais deixá-la. Ir para a casa. É só fazer mesmo no mapa, né? É lógico. Então vamos lá. Vamos para o mapa. Vamos para a casa. Eu prefiro ficar na minha casa. Não preciso ficar lá com a Kolo. Se ele quiser vir para cá. Mas aqui é uma casinha pequena também, né? Mas a vila é muito ruim de ver. Eu acho que eu vou ficar na minha casa mesmo. Lá no Lago Sombrio. Eu tenho tudo. Cortejar. Acho que o capítulo já acabou, gente. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste capítulo. Então eu espero vocês no próximo capítulo de Sims 2 Náufragos. Até lá, pessoal. Até o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Deixe o seu like para ajudar o canal. Compartilhe com os amigos no Facebook. E aproveite também para se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Vai fazer isso hoje. Fim de novo, gente. Então vamos lá.